Não é sobre uma canção, mas é sobre alguém que deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar o homem pecador. E um dia no alto da cruz, ele encontrou o ladrão que o disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por causa dos meus pecados, eu estou aqui nessa cruz. Cometi erros que já nem sei mais, se há esperança pra mim. Eu olhei pra multidão, vi que todos me olhavam como um condenador. Mas encontrei a doçura no olhar desse homem que está ao meu lado. Quem será ele? Senhor, vi compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Senhor, eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz. Pois na cruz do meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão, você só errou se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Senhor, vi compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Senhor, eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado. Não tenho explicação. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz. Pois na cruz do meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão, você só errou se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Se quer ser amado, se quer o perdão. Se quer o perdão, pois na cruz do meio está o amor. O Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão, você só errou se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se quer ens Malinu. Se quer casada, olshellony e o Filho de Deus, ouvi, ele está naก. Se quer casada, o Filho de Deus, o Filho de Deus, ouvi a Deus, ouviu o Filho de Deus. Obrigado.